E uma firma, trabalho de 35 pessoas, o gerente perguntou quem poderia fazer a hora esse no sábado, e 22, espero que podia fazer a hora esse no sábado, e quem poderia fazer a hora esse domingo, 15, quantas pessoas podem trabalhar no 2 dias e apenas em 1? É, tem um outro problema, e a resposta é 15, se falar... não, não, é, pensa bem, esses 15 domingos aqui podem trabalhar muito rápido, pode? Poderia ser assim, né? Mas eu estou supondo que todos os 35 levantaram a mão, entende? É o mesmo problema da questão anterior, de relação, então a questão anterior eu aposto que é a 14 por causa do erro dessa questão, veja. Se eu somar 22 mais 15 dá quanto? Então você tem que ter pelo menos 2 que vão trabalhar no sábado e domingo, senão não fecha, certo? Por que 2? 37 menos 35 é 2, então você tem que ter 2 trabalhando os 2 dias. É que a gente está pegando o exemplo fácil, né? Mas isso pode ficar bem mais difícil. Tipo esses com 3 diagramas. Não caiu nenhum dos que eu queria explicar para vocês, é tudo de auxiliar que você vai tirar. Só um detalhe, para eu achar o número total aqui, 35, é só fazer 22 mais 15 menos 2, isso é 35, certo? Ou seja, o número de elementos da união é igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção. A do que é PED. O que vocês tem que ver nessas questões é que elas estão dando a fumar. A ver se tem confiança.